Hoje a onda é arruiposo Arruiposo 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 é arruiposo Sei que colo o teu cabelo Sem o chão ou a becheira Já não vou, já não durmo E eu cairia se termino A ver a gente informada Se é amor isto que eu sinto Quero ver o primeiro beijo Não quero ficar em conta Me dizer que cara a cara Muito mais é o que eu sou de ti Do que aquilo que nos separa Prometo lá outro encontro Foi tão fogais que nem deu Para ver como era o fogo E a tua boca pro museu Pensava que a tua língua Sabia a cor dos jesmin Cada chico é de metol E eu gosto do meu latim Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar em conta Não quero ficar em conta E aí Tchau.